Música Yo Certas coisas na live com gás tem que tropar só mesmo no mic, yo As vezes queria ir embora e não voltar nunca mais Ser uma criança com problemas normais Vi poucos casamentos e muitos funerais Filho deu uma estrada em todo respeito aos sinais Princípios de família foram fundamentais Sorriso na cara mas problemas mentais Sentia-me diferente, um miúdo delinquente Quando olhei a minha volta éramos todos iguais Cristi na fantasia com problemas reais Perdi alguns amigos dentro dos colaterais Habituado a viver sem saber por onde vais Acho que a vida fez-me um homem cedo demais Falta de condições e asência dos pais Miúdos com talento que deram marginais E agora meto a mão na consciência eu sou uma voz a dizer Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Uma beireta na gaveta Uma bandeira preta Da cor da minha situação Demônios na minha cabeça Sentida na caneta Caderno só tem solidão E eu posso entender Saber muito sobre etiqueta Mas aprendi sobre educação Vi tantas estrelas a vazarem como cometas Vida do crime é só ilusão E eu tento dizer não Acredito a tento dizer não Inimigos já nem sei quem são Os meus pobres amigos já nem sei quem são Fui em frente, bati a cara no chão Trago uma vaca no cura Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Sei que às vezes prometo Mas nunca consigo mudar E eu juro que ainda não conheço Outra forma para recomeçar Longe de um passado Que nenhum futuro consegue apagar Tive alguns exemplos Mas paguei o preço Por nunca escutar Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Eu nunca fui influenciado com facilidade Misturei bebida e falta de oportunidade Entrei numa vida com mais regularidade Era um puto com problemas bem maiores que a minha idade Parti em busca do meu sonho com necessidades Parti o pão que tinha Não me fales de amizade Parti uns corações Eu nunca fiz por maldade Mas o karma desta vida Volta mais cedo ou mais tarde Yeah Especialidade e falta de oportunidade E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri